Boa noite, senhora presidente, nobres colegas, público que nos honra com vossa presença. Quero iniciar a minha fala agradecendo a oportunidade a Deus por mais um dia de estarmos aqui reunidos. E neste dia nós podemos estar homenageando pessoas que passaram por aqui e fizeram, por mais curto que seja a sua passagem, fizeram o seu melhor. E pessoas que estão presentes no meio de nós e que buscam acolher, buscam ajudar, buscam fazer o seu melhor enquanto vive. Coisa essa que deveria ser exemplo para o ser humano. Porém, muitas das pessoas, ao invés de entender como exemplo, procuram lançar pedradas, buscam falar mal, fazer contendas. E hoje nós estamos aqui para provar que existem pessoas de bem. Que existem pessoas que realmente fazem o bem sem olhar a quem e não utilizando ou fazendo uso ou trocas de dinheiro. Quero deixar aqui as minhas considerações ao Ademar Pessoa, a homenagem póstuma, feita pelo vereador Aguinaldo. A Dona Edir, mãe da Sônia, que é membra da nossa igreja também. Homenagem póstuma, foi uma serva de Deus, fiel, temente, auxiliadora, como diz o pastor, virtuosa. Também ao nosso colega Bel, que pouco tempo passou por essa casa, mas muito fez no decorrer da sua vida, em prol, principalmente das crianças. Quero também dar continuidade destas homenagens, falando do projeto Larissa. Projeto esse que está em andamento, pastor Rafael, pastora Catiúcia. Nós estamos com o nosso jurídico avaliando. Nós ainda vamos sentar com vocês para poder discutir, para poder angariar ideias, para que nós possamos somar e fazer um projeto onde todo sofrimento, toda luta, toda persistência e, principalmente, toda fé que a Larissa demonstrou, não só para nós, guairenses, mas para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Índia, para todos os lugares que nós sabemos que vocês tiveram forças através das orações. Que as pessoas possam ver na Larissa, como foi um pedido da pastora Marilene, no momento de dor, que possa refletir neste projeto, que é contra o câncer, um combate contra o câncer, não só no adulto, mas, principalmente, na criança. O câncer infantil, que hoje totaliza de mais de 12 mil crianças morrem anualmente e que é comemorado o Dia Internacional do Câncer Infantil. Nós queremos fazer o Dia Municipal do Câncer Infantil, através do projeto Larissa. E nós vamos estar conversando, alinhando, para que esse projeto venha a ser aprovado nesta Casa de Leis. Também gostaria de estar parabenizando, por todas as ações, Pastor Rafael, que além de ser meu pastor, meu pai espiritual, meu amigo, juntamente com a Pastora Kátia, que é uma mãe espiritual, que luta e demonstrou como leoa a força, a determinação, nessas dores que, desde 2018, vocês se passaram. Vocês podem acompanhar, pelas fotos, que o Pastor Rafael, ele não é só um pastor. O Pastor Rafael, ele foi um pai, ainda com oito anos, né, Lau? Ajudou a Lau a cuidar do Lucas, seu irmão caçula, que aqui está, do Plínio, que não está porque mora longe. E ele honrou. E hoje os dois são homens de bens, pais, e que demonstra que seguiu o seu exemplo. Não só para o Lucas, e nem para o Plínio, ele foi pai. Ele também foi pai da nossa linda Larissa. Que nos deixou muito cedo, 12 anos. Mas foram 12 anos de tanta determinação, de tanta coisa, que como eu falei para o pastor e para a pastora, vocês têm que se sentir lisonjeados. Porque Deus deu um presente, onde em 12 anos, ela viveu de forma tão intensa, e tão vitoriosa, que eu com 42, e se eu chegar aos 80, não vou viver. E o exemplo que ela deixou para nós, também, com certeza, muitos de nós que aqui estão, podemos viver uma vida inteira, e não vamos conseguir. A força e a determinação da Larissa, era invejável. Uma semana antes do fato, eu estive na casa deles visitando. Eu quis levar uma palavra de conforto, mas eu saí confortada de lá. Eu saí fortalecida, pelas palavras que ela falou para mim. Pela força que ela demonstrou. Então, essa nomenclatura que o meu nobre colega, Chervonca, não conseguiu dizer aqui, denominação de rua, com certeza será atendida. Vocês podem ver que é mais que merecido. bem como o título de cidadão honorário. Como nós sabemos, esse título, ele é aprovado por esta Casa de Leis, após passar essas comissões, para as pessoas que realmente fazem o bem, sem olhar a quem, e de forma voluntária. E o pastor Rafael e a pastora Cátia, porque é impossível falar do pastor Rafael, sem falar da Catiúcia. Porque ela é uma mulher que caminha junto com ele, que está dando força, sempre está ali, firme, forte. No velório da Larissa, ela demonstrou uma força, que somente quem tem fé, que está firmado, alicerçado, na palavra de Deus, conseguiria ter. Assim como o pastor, que viveram um ano, de superação, porque os médicos deram seis meses. Mas a Larissa surpreendeu a todos. Exemplo da Larissa, na fé, são os seus próprios pais. Que, eu disse que ele não era só um pastor. Os eventos sociais, que nós, membros da igreja, e aqui quero deixar os meus agradecimentos, a todos os membros que aqui estão, acompanham, e outros já até acompanharam, o sopão na madrugada, nas vilas menos favorecidas, as campanhas de agasalho, as cestas básicas, as ações sociais, como corte de cabelo, exames, palavras, dentistas. Tudo isso é feito com muito amor. E não era só para os evangélicos, era para quem precisava. E é isso que mais nós admiramos neste homem, chamado Rafael Carneiro. Que não importa o clero religioso, não importa a idade, não importa a classe social. eles sempre estão dispostos a ajudar. Várias foram as madrugadas de atendimento, várias madrugadas, pela Vila Margarida distribuindo sopa, pelas avenidas, pelas avenidas distribuindo sopa, aos menjinhos, cesta básica dando pão para quem tem fome, e quanto que eles ganharam, o Deus abençoe para eles, era o suficiente. assim como ele continua até hoje, essas ações, a igreja dá continuidade, o Acampa Cristo, os treinos de futebol, os adventuri, não é Chico? os jovens, o grupo de casais, da família, grupo das mulheres, dos homens, por quê? Porque a família é a base e a sustentação de tudo, e é aí que ele, enquanto homem de Deus, peço mais um minuto, senhor presidente. Concedido. Trabalha, e vai a finco. Então, esta homenagem, e esse título, a qual aqui eu peço aos nobres colegas, que fazem parte das comissões, que irá estar passando, a aprovação desse título, e eu tenho certeza que será, olhem todas as ações, que este homem desenvolveu, e que não olhou para as pedradas, como a nossa presidente disse, para as palavras malditas, que lançaram sobre a vida dele, e da pastora Cátia. Ele pegou todas elas, e construiu o altar da família dele. E assim ele dá continuidade, nas ações sociais, que ele e a pastora Cátia, juntamente, desenvolve. Então, eu deixo aqui, eu deixo aqui, pastor, meu agradecimento, de todo o coração, por tudo que o senhor fez, não só pela minha família, mas, por todas as famílias que eu sei, e acompanhei. Quero parabenizar também, a todos os evangélicos, que tiveram aí, sua comemoração, no dia 31, embora não pôde estar acontecendo, o evento que iria acontecer, na Praça Duque de Caxias, mas, foi juntamente, acordado com o conselho dos pastores, que cada igreja estaria livre, para poder, estar ministrando seus cultos, nas suas denominações. E assim foi feito, a nossa igreja, Missão Emanuel, também fez um culto maravilhoso, homenageando todos os evangélicos, ali, comemorado no seu dia. Também, quero parabenizar, ao Parco Hortência, pela festa, até estendi o convite, no grupo dos vereadores, agradeço aos vereadores, que puderam estar presente, agradeço ao meu esposo, que foi me representar, muito bem, me representou lá, porque eu estava em viagem, e parabenizar também o Joel, a Maria Valdir, e o Jairo, pela organização do evento. Quero deixar o convite, para todos os vereadores, também, que quarta-feira, às 16 horas, aqui na sala de reuniões, vai estar acontecendo, uma reunião, com o Vinícius, do departamento de esportes, onde a tratativa, será o organograma, o cronograma, das atividades esportistas do município. Eu também quero agradecer, aos nobres colegas, pelo apoio e pela aprovação, do projeto de lei, de minha autoria, sobre o ficha limpa, o projeto de lei ficha limpa, para os cargos comissionados, tanto no legislativo, quanto no executivo, tenho certeza, que é um projeto de lei eficaz, que outros municípios, estão desenvolvendo, e que está dando muito certo. Assim, nós teremos cargos de confiança, realmente de confiança, para nos representar. Gostaria também, de estar pedindo, senhora presidente, que conste em ata, essa minha solicitação, que seja feita, através desta Casa de Lei, um ofício, para a Câmara de Vereadores, de Toledo, bem como a Câmara de Deputados Estaduais e Federais, onde a gente possa estar pedindo o apoio em prol desta Carta de Repúdio, que a ONG DIP nos direcionou aqui. É uma forma de nós estarmos apoiando todos os... a ONG, na pessoa do Roberto, que muito bem explanou aqui esta carta, e aí a gente pode estar pedindo a ajuda e o apoio dos vereadores de Toledo, bem como os deputados estaduais e federais, muitos deles foram nossos deputados, e aí é um momento em que nós temos que cobrar. Então, nada mais justo que essa Casa de Leis está expedindo o nosso ofício. Obrigada.